Música As crianças vão contar a história do assentamento Contagem. Conta a história de luta dos sem terra da década de 90, que estavam acampados à margem da BR-020, perto do Poço São Roque, esperando, sonhando com um pedaço de terra para produzir o seu alimento. A gente conta essa história para lembrar a luta dessas pessoas pelo direito à terra, pelo direito ao trabalho, pelo direito ao alimento. E hoje, com a proposta da Secretaria de Educação, da construção do inventário, essa história vem ajudar a gente a corroborar com essa produção desse documento. Nós estamos construindo o inventário da Escola do Campo e precisamos conhecer a história do assentamento, a história da nossa comunidade. Quem é a nossa comunidade? Quem são eles? De onde eles vieram? E o que eles têm para acrescentar, para agregar para a nossa comunidade escolar e para o Distrito Federal? E o que eles têm para acrescentar, para a nossa comunidade escolar e 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 para a nossa